Eu vou passar Ela também dança, aquele sempa, aquela dança do esconda Asayadela, Asayadela, o corpo dela, o corpo dela Asayadela, o corpo dela, o corpo dela Eu vou passar Eu vou passar Numa boa distância desta cidade Na luz da vela Eu compus aquela casa Pensando nela Aonde eu vou Ela também dança Aonde eu vou Ela também dança, aquele sempa, aquela dança do esconda Asayadela, o corpo dela, o corpo dela 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 Asayadela, o corpo dela, o corpo dela